O Cavalo Marreta volta com tudo, já conquistando o título. Apesar do grande destaque do Vaqueiro Giovanni, ao lado do Rei Big Doc, este Vaqueiro vem mostrando todo o seu potencial montado em um filho do Roland Jack. A Bivac solta regulamento que vai entrar em vigor nas próximas vaquejadas, e não é muito bem visto pelos Vaqueiros. Quer ficar por dentro de todas essas notícias? Assista até o final e não perca nenhum detalhe. Mas antes, peço que você deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Como todos sabem, o Vaqueiro Giovanni vem fazendo uma campanha magnífica no Garanhão Rei Big Doc. Nesse último final de semana, este Vaqueiro brilhou mais uma vez. Deu show novamente. Dessa vez, não foi no Rei Big Doc. Montado no Exclusivo Jack, do Ara JV, de Altamira, no Pará, essa dupla conquistou o quarto lugar. Primeira corrida do conjunto, já com prêmio em mãos. Exclusivo Jack é um filho do Garanhão Roland Jack. Este animal já foi montado por outros excelentes Vaqueiros. Um deles, Gira Guerra. No fim de março, Giovanni foi anunciado como o mais novo Vaqueiro do Exclusivo. Segundo as informações, esta dupla vai disputar o derby do Portal Vaquejada 2022. Iniciou já com pé direito e promete brigar por grandes títulos no decorrer da temporada. Nesse último final de semana, o Cavalão Marreta foi outro que teve bons resultados. Montado pelo Vaqueiro conhecido como Zé do Pinto, o Cavalão Marreta bateu duas senhas na categoria profissional. Já na disputa final, infelizmente a dupla acabou perdendo com duas senhas na segunda rodada. Mas não parou por aí. O irmão do gordinho do momento tirou uma vaga. Ele foi para a disputa da categoria aspirante com duas senhas. Por fim, ele entrou no primeiro lugar. Esta corrida aconteceu no parque de Vaquejada e Veraldo Miranda. O irmão de Charles vem tendo bons aproveitamentos ao lado do Marreta. Ele iniciou há pouco tempo e já vem se classificando em diversas corridas. Recentemente, ele quase tirou o primeiro lugar. Foi naquela corrida que Charles cogitou até mesmo em vender o Marreta. Mas deu tudo certo. O primeiro não veio aquele dia que teve toda essa polêmica. Mas nesse último final de semana ele veio. O Marreta bateu quatro senhas no total. Duas no profissional, duas no aspirante e tirou um primeiro lugar. Esta semana, a Bivac soltou uma nota em sua rede social para todos os vaqueiros. Para todos os competidores em geral. Muitos vaqueiros ficaram indignados com esse regulamento. A maioria dos comentários na publicação da associação são do pessoal criticando o regulamento. Para quem não está entendendo nada, vou passar aqui para vocês. Conforme o artigo 31 do Regulamento Geral de Vaquejada, o competidor deve apresentar sua lova padrão a Bivac antes de correr para que ela seja aprovada e identificada por uma equipe especialista, designada pelo promotor do evento. E deve ter o pitoco, ou toco conhecido por muitos, sem quina nem inclinação, até a altura de 5 centímetros. Não sendo permitido o uso de lova de prego, ralo, parafusos, objetos cortantes ou qualquer outro equipamento que venha danificar o protetor de caudas. O promotor da vaquejada deve colocar na pista de competição um aviso por escrito, contendo a seguinte informação. Quem se apresentar com luva fora do padrão a Bivac será desclassificado da prova. Mesmo a luva previamente vistoriada e aprovada pelo fiscal pode ser rejeitada pelos juízes de prova caso este verifique que o equipamento está causando danos aos animais. Nesta ocasião, o competidor terá que substituí-la imediatamente, sob pena de zero. Pelo que parece, já existe essa regra há um bom tempo, mas no decorrer das corridas foi afrouxando e já não estava mais exigindo. De acordo com a Bivac, a partir de agora eles vão exigir a luva padronizada. Diversos vaqueiros comentaram na postagem. Outro vaqueiro comentou Essa luva em pé vai ter muita lesão na mão do vaqueiro. Na minha opinião, tem que ter um teste de aprovação de todos os competidores. Uma luva Bivac hoje custa em média de 200 a 300 reais, dependendo do fabricante. Fecha aspas. E aí, você é contra ou a favor o regulamento? Comente aí abaixo a sua opinião. Então é isso, Vaquerama. Esse foi um resumo de tudo o que vem acontecendo nos bastidores da vaquejada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.